Legendary Wallride Legendary 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 Bora moleque Cadê? Quem está atrás? É o Jelly? Sim amigo Galera, bora dificultar um pouco a corrida aí pra mim, mano, tá muito fácil, vai Valeu, velho, tô chegando aí Pô, ajuda aí, mano, tá muito fácil Que isso? Que isso, mano? O nego arrebenta o poste, meu carro bate no poste e sobe no prédio, como é que é isso? Passei, hein Pô, subito demais Isso, basta ser, eu gosto de dificuldade, velho Porra, Didi, que merda é essa, cara? Vai devagar, amigão Caralho, a gente tá levando tudo, mano Vem gelão Acho que a gente não fez essa corrida não, cara Vem gelão Porra, valeu, mano, obrigado Vai, vem, 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 vem que eu te espero, vem, vem, vem Vai, vem Isso Que foi isso, Didi? Eu ia falar de errado, mano Pô, bum pra caralho Caralho, que merda foi isso, velho? Ô, Didi, o Felicia espreiou pra me deixar passar, mano Aí ele deu em cara no poste Aí, ó, 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 ó Aí, ó, ó, ó Mano, como assim, cara? Agora não capotou, viado Não, capotei nada, não sai, né? Pô, dei mó porrada em você, velho Eu tava na parede, filho, você não Nossa, os caras estão bugados lá Nossa, os caras estão bugados lá Benditizão Não peguei o checkpoint Porra, eu tava virando, seu filho da puta Caramba, não peguei o checkpoint Caramba Eu também não Pô, galera, porra, ajuda nós aí, mano Pô, galera Ah, cês são muito ruins Mas tem um on-ride aqui, ó Vou até frear aqui, vou esperar vocês Vai, vem, vem, vem Vai, vem, vai, vai Tô coçando a barba aqui, tirando o ranho Isso Aê, molequeado Que isso, velho Olha isso, mano Porra, dei de cara, mano Que merda Porra, galera Aí não, mano Cês são muito ruins Puta que merda Me espera, vire Me espera, cara Tchau, trouxa Eu gosto de dificuldades, cara Eu não gosto de minha coisa fácil Ah, de força, errei Ué, era pra dar uma porrada no Gelli Eu freguei na hora, velho Que engraçado, velho Mano, o Gelli é o cara mais sortido que eu já vi, na moral Ele soldou de cara nos postos, nas paredes, nas paredes Mano do céu, cara Que coisa triste Eu deixo o Gelli me passar, mas ele não fica na minha frente, Didi Que que eu faço, velho Deixa eu passar de novo Vai, Gelli, vai, 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 vai Ah, ô, você é que põe esse bicho, mano Ô, Gelli, porra Pô, gente, brincando aqui, o Didi tá onde? Vem, Didi, vem aqui que espera, vai Vou bater no Gelli, pera aí, vem cá, Gelli Vamos esperar nosso amigo Tem amigos aqui não, cara Que isso, eu fiz interesse Eu quero que tu saia escrito Que isso, Vinicius? Só uma batidinha de leve Mas tu explodiu? Não, só estou explorada Ah, moleque Acho que o Gelli... Opa, alguém errou... Ah, não! Puta que bosta Acho que alguém rodou Acho que alguém bateu Acho que alguém... Acho que alguém... Acho que alguém bateu Acho que alguém... Acho que alguém bateu Valeu, Didi, Zan, tamo junto Ai, velho Acho que eu vou perder pro Gelli, mano Vou abrir vantagem aqui Isso, isso, isso Abre o rabo também Poxa Vai, vai, sai daqui Ô, Vinicius, tá muito fácil aqui, mano Tá fácil, né, Gelli? Tá fácil, né Alguém estourou aí, hein? Eu vi, hein? Não, mano, não explodiu Não, só explodiu a parada, não Então eu vou tentar Parece que... Pô, tu tá aqui de novo, seu pentelho Calma a boca, gente Ô, Mito! Caralho, Gui Essa foi muito Mito, velho Caraca, velho Gostou, né, moleque? Caralho, isso é muito fora Porra, foi delícia, mano Sai, moleque Sai, Zelen! Porra Ah, moleque Sai fora, lixo Sai, lixo Eu até bati, velho Que bom o Didi vai ganhar, mano Que passou, mano Que passou, velho Ó o Didi, filha da puta Vem cá Não! Ah, rodei, mano Que bom Eu vou perder, mano Porra Fiquei zoando Eu vou perder, velho Que merda Didi, seu mito Didi, seu mito Moleque, corre Fica quieto, cara Fala demais, cara Essa é a corrida Não, essa é a corrida da... Como é que é? Recuperação, né, mano Recuperação, é É isso Corredinha da recuperação Mano Didi que é Didi Só se matando lá atrás Tipo Ai, mano Que bosta, hein Puta merda, velho E a gente se perguntando Onde a gente estava Didi A gente estava atrás da gente Chupa Chupa Didi é mito, velho Meu Deus Eu vou tomar inicia ainda Será, mano? Não Vai perder Ah, nem queria ganhar mesmo, velho Foda-se Nem queria ganhar, né Agora eu não queria Ah, não Pô Ganha pra quem, velho? Eu queria ganhar, mano Nem gravar a partida Eu não tava gravando Tomou MC, Vinícius? Tomei não Sou mito Eu não